Para vocês, pessoal da internet, é o seguinte, se você não vive dentro de uma bolha, sabe que tudo se tornou bolo nos últimos dias, tudo, tudo é bolo, e eu descobri o segredo para isso, mas antes, observem esse vídeo do Twitter, onde tudo realmente é um bolo, ela está cortando uma tábua de legumes, e é um bolo, ela está cortando papel higiênico, e é um bolo, ela corta um vaso, e adivinha, não é um bolo, é um vaso mesmo, Mentira, é um bolo também, e aí de repente ela está com um shampoo, é um shampoo, e ela corta o shampoo, e sabe o que é? Frasco vazio, mentira, é bolo, é tudo bolo, mas eu, amigos, eu, tenho o segredo da banana virando bolo, eu sei porque tudo vira bolo, e eu vou mostrar para vocês como transformar tudo em bolo agora, estão vendo o meu celular? Eu aprendi um feitiço que transforma ele em bolo também, eu dou três girinhos, e aí, o que eu faço de novo? Eu toco o meu dedão do pé na minha orelha, depois disso, eu faço um salto, e de repente, ele vira um bolo, é um bolo, é um bolo, ele vira um bolo também, vocês acreditam nisso, amigos? Ele vira um bolo, e tudo pode ser transformado em bolo! Agora cadê meu celular? Fiquei sem, alô? Eu não sei reverter, bom, bolo, como eu estava dizendo, o Minecraft virará um bolo agora, observem! Então, eu tenho uma faca, Jonathan, e eu não tenho medo de te cortar! Corta aí, então! Nossa, eu morri, velho! Sério? Sério? Não, 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 velho! Tô quase morrendo aqui, tô soando, mano, quer me matar mesmo, testei a amizade aqui, ó! Testei a amizade, testei a amizade, ia me matar, velho, olha isso! Eu tenho uma faca, Jonathan, e eu não tenho medo de cortar aqueles blocos do Minecraft! Ué, como é que você vai cortar um bloco Minecraft? Não tem como! Eu vou cortar eles, igual! Os blocos do Twitter são cortados! Que blocos do Twitter? Não, blocos não, coisas, coisas do Twitter são cortados, são todos famosos de bolo! Eu perdi a intro, tá? Não estava aqui, se fez com a galera, eu fiquei de fora! É, foi mal! Blocos! Bolos! Tudo é bolo! Eu sou bolo! Você é bolo! Tudo ao meu redor é bolo! Essa grama aqui, essa grama aqui! É bolo! Não é, é grama! Eu sei que você tem a alimentação de uma vaca, mas nem tudo é bolo! Meu celular é bolo! Tudo é bolo! Você quer ver eu cortando, amigo? Mostrarei o corte rápido da minha faca neste bloco de terra! Está preparado? E eu pergunto mais uma vez, está preparado? Médio! Ok, então vou esperar você ficar preparado! Tá, tá bom, tá bom, tá bom! Vai, vai! Opa, peraí, cortei! Opa, o bote não pegou, eu acho! Não, não, calma aí, agora, hein! Ó, é agora, hein! Não foi, João! Não tá cortando, eu acho que eu tô cortando o lado errado! Eu cortei! Meu amigo! Muito bom, velho! Isso aqui é bolo de quê? Dá pra comer, dá pra comer? Não sei, tenta comer aí, tenta comer aí! Você tá no pisco, tá no pisco! Ok, calma, pronto, resolvido! Corra, João! Tenta comer o bolo, João! Tô correndo, calma, tô correndo! Vai, João! Tá com fome aqui, velho, vai exercício, exercício, desagachamento, vai! Vai, João, vai, João! Exercício, desagachamento, desagachamento! Fome, 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 tenho fome! Não dá! Não dá pra comer o bolo em nenhuma das posições, não dá? Foi inútil, galera! Ai, eu tomo! O bifinho nunca falha! O bifinho nunca falha! Ei, tu me deu fome finito, mulher! Tira isso aí! Eu cortei com a faca o grande bolo! E eu não tenho medo de cortar com... Corta ela também, corta ela também, corta ela também! Eu não quero cortar uma abelha, João, isso aí é errado! Minha, vai dar furar o intuito! Ela vai me cortar, velho! Amiga dela ali, dando a bicada em... Tota! Bom, voltamos depois dos comerciais! Enfim, iremos cortar blocos do Minecraft, como jamais... Corta com a meia delas! Uh, eu corto, hein, duvida? Duvido! Vou cortar a colmeia delas! Observe! Corta! Poder! Qual será o lado mágico para cortar a colmeia? Tem um lado... Ô, me dá a faca também, porque vai aqui, né? Vai que você consegue, né? Colmeia? Corte colmeia! Botando a direita à esquerda! Direito! Corta! Corta, desgraça! Você tá muito apressada! Não corta, corta! Ah! Cortou, cortou, porra! Ah! Eu cortei a colmeia! A faca ficou presa! Eu cortei a colmeia! E não tem abelha dentro! Não tem, mas tem bolo! Bolo dentro da colmeia... Eu comi! Como é que você falou que não dá pra comer se eu comi? Aí, cortei também! Ok, tenta comer agora, vai! Come! Eu comi! Você consegue! É bolo de ninho! Vai, Jonathan! Calma, calma, calma! Eu fiz assim! Ô, velho! Vai mal! Comi seu bolo e tava com fome! Estou meada! Eu tava com fome e eu fui e comi, Jô! Eu não consegui comer esse, velho! É porque esse é de terra! Eu fiquei de terra, né? Esse aqui era de ninho! Ah, eu comi, comi, comi! Tem um lugarzinho perfeito que tem que comer, tá? Não é qualquer comida que você come, entendeu? É uma comida, tipo, italiana, tá ligado? Ah, você tem que saber o local ideal, né? O local, exatamente! Olha aqui! Eu vou cortar aqui o bolo pra você comer, Jô! Oh, meu Deus! Tô com fome! Tá com fome! Fora, velho! Não, não! É, foi! Não, você comeu! Ah, miserável! Eu comi, velho! Você não sabe comer bolo, velho! Mano, você tá me acusando, velho! Não sabe comer bolo! Bora comer areia, velho! O quê? Comi areia! Comi areia, menino? Sério? Areia primeiro, vamo, depois a gente tem outra ideia. Aí só vem o problema, tá um profissional. Não vai tentar cortar um cavalo, né? Não, não, óbvio que não. Areia! Vamos para areia! Corte a Jonathan! Ai, meu Deus! É bom do que isso aqui! É de ninho também! Ô, Mara, eu tenho uma dúvida. A água no Minecraft, você já dá um bloco. Não, Jô, não consigo cortar água. Aí já é muito. Será? Aí já é muito. Vai lá, tenta lá, vai. Eu acho que foi, hein? Acho que por um segundo foi e voltou. Aonde? É um bloco, sei lá, velho. A gente podia tentar blocos excêntricos. Como a gente vai achar blocos excêntricos? O vidro! Ender. O vidro! Mano, só você consegue, velho. Eu cortei o grande bloco de vidro, Jonathan. Coma ele. É de morango, hein? O vidro é de morango, hein? Não dá para cortar água, desiste. Mulher deve dar, velho. Deve dar. Confia. Não dá, menino. É impossível cortar uma água. Não tem como cortar uma água. Não tem como. Você jura que... Imposs... Bom, não tem como. Você tem certeza. Tô falando que não dá. Mas o vidro? Eu consegui cortar o vidro. Você tem noção que tem um bloco escondido dentro do vidro? É bom, o que é isso aqui? Morango. O que é que é um bolo de morango, velho? É de vidro. Não, porque é vidro. Ah, se for daqui. Vim, vim, vim. E grama, dá para cortar? Grama também é considerado um bloco. Vou tentar cortar a grama. Ah, mas também é porque eu nunca consegui cortar. Isso que eu corta tudo, né? Tu corta como? Tu corta como? Eu seguro o shift, venho aqui e... Vamos tentar com blocos excêntricos? Calma aí, deixa eu ver aqui blocos excêntricos. O ovo do Ender Dragon. O ovo do Ender Dragon. Tá, vamos pegar tudo. Vou pegar todos os blocos excêntricos aqui do Minecraft para a gente cortar e fazer. Tô sendo. Vou pegar diamante. Será que dá para cortar folha? Não sei. Mara? Ah, eu estou procurando aqui. O ovo do Ender Dragon, será que dá? Vou cortar. Deixa eu cortar. É fornalha, boa, nice. É, estou pegando as outras coisas. Já sei. Aquele bloco é uma serra lá. Qual? É uma serra dentro dos villas. Tem na casa dos villas, só. Ah, eu sei. Deixa eu ver aqui, qual que é o nome? É stonecuter, eu acho. Stonecuter? Puter. Aham, não é não. Bom, bom. Oi. Tem um macho acontecendo aqui. Tenta cortar essa cara. Tem que tocar essa aqui. Vou cortar. Ai, meu Deus. Ela vai estar para cima. Meu Deus, o que aconteceu com esse bolo? Bugou, velho. Folha. Você cortou a folha? Cara, eu sou um gênio. Esse é bolo de quê? Seria, velho. Não é de mim, não. Você é diferente. Ele comi o vidro. Olha a folha, foi comida. Calma aí. Vamos lá. Outros blocos aqui, João. Temos aqui um dispenser, uma TNT, uma fornalha, uma craft table, um bloco de diamante e um baú. Um baú. Vamos ver se tem bolo escondido dentro deles. Agora, ó. Mano. Blim, blim. E o de água. E o de água, ó. Ah, não sei não, mas eu... Eu não quero cortar isso, não, por favor. Vou pular para o terceiro. Vou pular para o terceiro, pelo favor. Fornalha, corte-se. Mano, eu nunca consigo cortar, né, velho? É muito merda na minha vida. Tá cortando, hein? Tá cortando, hein? Essa vida é muito merda. Vamos, vamos... O que você está fazendo? Eu vou cortar água, velho. Você não é um avatar. Moisés cortou? Hã? Moisés cortou? Mas tu não é Moisés, tu é Jotinha. Eu matei o brimbal, tá? Deu esse título ainda. Não dá, não. Vai. Cortaremos a crafting table agora. Blim, blim. Corte, crafting table. Corte. Eu fico girando e clicando, João. Bora, vai. Entendi. Corte, crafting tables. Essa aqui não quer cortar, não, hein? Ai, menino. Boa. Corte. Sai, ovelha. Corta. Corta. Ui, cortou. Cortou, você cortou, João. Primeira vez eu mordei, mano. É minha mãe. Vamos cortar o diamante agora. Mano, deve ter um lugar bem específico. Você clica e corta. Não tem como cortar a água. Eu cortarei o diamante. Moisés, quando era pequeno eu via dos seus pais. Você nunca vai conseguir cortar a água. Você comeu um pedaço de bolo de crafting table. Vamos lá. Olha, João. Azul mintei. Foi você de novo. Eu de novo, velho. Mas eu peguei nem uma mão na ângua, mano. Olha isso. Vou cortar a TNT agora. Cortaremos. Corta, curta, curta, curta. Corta ela aqui, João. Se eu não posso cortar a água. Eu corto o gelo. Será? Acho que não. Acho que não. Foi. Seu sonho foi realizado, Jonathan. Você cortou o gelo. Água de talo sólida. Sabia que funcionar. Você cortou a água sólida. Agora, TNT, corte-a. Daquele jeito que você aprendeu no horizonte. Clicando e girando. Uma hora vai. Cara, eu só tô virando o mestre das fatias, tá vendo? Eu acho que você tá virando o mestre do bolo, velho. O mestre tá fatias. Olha ele. Demorando, demorando. É demorando, menino. E por último... Não, penúltimo. Penúltimo. Não, tem mais, velho. Tem mais, não é possível. Aqui, o bloco de baú. Corta o baú, João. Deve dar pra cortar o baú. Você quer abrir ele? Corta o baú sem abrir ele, pelo amor de Deus. Corta, corta, corta. Corta! Corta. Ele não abre, João. Ele não quer abrir, não. Eu comi o diamante. Morra. Isso aqui. Olha que cena mais... Não. O obsidio não tem como cortar, não. Duvido. Fica aí na obsidio. Eu já volto. Ele não vai cortar obsidio. Olha isso. Os blocos cortados do Minecraft. Todos são um bolo. Tem um bolo dentro do diamante. Um bolo dentro do baú. Não tá cortando, mas tô quase conseguindo. Porque o evento tá aparecendo aqui, ó. Aí. Prouxo. Você cortou a obsidia. Será que é a bedrock? É impossível. É esse momento, jamais chegaram. O mestre das facas. Ele cortou a bedrock. Calma os todos, pessoal. Jotinha, você cortou a obsidia. Calma os todos, é calma os todos. Ok, 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 ok. Agora, pergunta que não quer calar, João. Enderag. Não, pra fechar com chave de ouro. O bolo. O bolo. Corte o bolo, Jonathan. É realmente um bolo mesmo, Zanda. Pensei que ia vir outro bolo. A gente cortou o bolo. A gente cortou o bolo, João. Do balicante. Olha como ele é por dentro. Ele é exatamente como por cima. É cheio de morango com terra. Olha lá. Lindo, né, velho? Lindo. Ai, comigo. Gostoso, gostoso. Grande dia hoje. Para cortar bloco e todos. Isso. Minha, que susto, velho. Muito poder, muito poder, muito poder. É muito poder, irmão. É muito poder. Nada novo. Eu acho que tem coisas impossíveis de serem cortadas. Tipo, uma fogueira. Ou talvez um cortador de pedra. Eu cortei o cortador de pedra. Ah, bugado, mas o cortou. E a fogueira? Você não conseguiu, né, amigo? Um mestre. Um mestre. Um mago. Com seus poderes. E a faca dele. Com o WhatsApp dele. Não fui eu. Ai, meu Deus. E todos os blocos do Minecraft deixaram de ser blocos, porque agora eles são bolos. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Acho que a gente já cortou bastante bloco por hoje, João. Você não acha, não? Acho que sim, mas... Pô. Eu ia poder ficar mais tempo aqui. Cortando o bolo? É, também. É, amigo. Aê, boa. Eu não tava com você spawnar isso, não. Cadê? O bloco não tá aqui, não. Aí, foi. Valeu, Mara Luísa. Vamos embora. Cortar o ovo do dragão. Não dá, não, João. Não foi dessa vez, né? É, ficou aqui, né? João, por favor. Por favor. João, eu fiquei bonita de silicone. Peraí, peraí, peraí. Pra combinar com sua skin, né? Porque sua skin é clarinha, né? Eu. Ah, não pega, não. Porque... O bolo, velho, outro bolo. Caraca, o lã é bom de chocolate. Esse é diferente, hein? Doce de leite aí com chocolate. Ah, mas já deu, já deu. Eu espero que o pessoal tenha gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, gente, cortando blocos aqui no Minecraft, deixe seu like, tá? Eu só quis mostrar isso no vídeo de hoje. Comenta se acharam, tá? Muito obrigado. Cara, eu não vou parar mais de cortar na vida, velho. Agora já era. Eu fiz um vício. Olha isso aí. Com certeza. Neve. Deixe seu like, que é muito importante. Para a Jotinha fugir do vício dele. Comenta se acharam. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!